Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Orofino Saúde Animal Participações. Referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 13,1% de 322.765 para 280.596, uma queda de 42.169. Lucro bruto recuou 26,9%, lucro operacional caiu 45,7%, ebítida ajustado caiu 43,1% e o lucro do período recuou 57,5% de 46.326 para 19.706, uma queda de 26.620. Margem bruta recuou 8,14 pontos percentuais, margem operacional recuou 7,08 pp, margem ebítida ajustado caiu 7,45 pp e a margem líquida recuou 7,33 pontos percentuais de 14,35% para 7,02%. Apesar de números positivos, muitas variações negativas. Vamos ver aqui. 3T23 para o 4T23, a receita subiu 6,4% de 263.670 para 280.596, um ganho de 16.926. Lucro bruto recuou 6,1%, lucro operacional cresceu 17,9%, ebítida ajustado recuou 30,6% e o lucro do período passou de 4.121 para 19.706, um ganho de 15.585 ou 378%. A margem bruta caiu 5,74 pontos percentuais, margem operacional subiu 1,15 pp, margem ebítida ajustado recuou 7,54 pp e a margem líquida subiu 5,46 pp, passando de 1,56% para 7,02%. Aqui é o dispositivo aí, ganho de receita, porém, lucro bruto aqui, questão dos custos, um ponto aí a observar aqui. Vamos ver então os 12 meses agora. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita caiu 9,4% de 1,041 para 943.281, um recuo de 97.825, lucro bruto caiu 18,2%, lucro operacional recuou 54,3%, ebítida ajustado caiu 35,1% e o lucro do período passou de 130.663 em 2022 para um prejuízo de 49.975 em 2023, uma variação de menos 180.638, margem bruta recuou 4,95 pontos percentuais, margem operacional caiu 8,44 pp, margem ebítida ajustado recuou 5,63 pp e a margem líquida passou de 12,55% para menos 5,3%, variação de menos 17,85 pontos percentuais. Aqui nos 12 meses estamos vendo aí alguns desafios, hein? Quera de receita, teve prejuízo aqui, vamos ver detalhes na DRE resumida. Antes vamos ver aqui indicadores. Lugro por ação, últimos 12 meses, no caso prejuízo, R$0,93. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$23,25. O PLL últimos 12 meses negativo, menos 25,1% em função aí do prejuízo. PSR 1,33 está médio aqui, entre 1,5% ok. Abaixo de 1% com a empresa aí, com ótima performance, melhor ainda, né? Porém, está ok aqui. Lembrando que sempre utilizar o PSR aí em conjunto com outros indicadores, né? Principalmente o PL aí. PVP 1,82, valor patrimonial por ação, R$12,78, ou seja, estamos pagando R$23,25 por uma ação que vale R$12,78, de acordo com o valor patrimonial por ação, ou seja, 81,9% a mais. PVP aqui, 1,82, múltiplo, então não está com desconto com base no PVP. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 7,2% em função do prejuízo líquido aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$669.546 para R$689.374. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 não houve alteração. Número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado 1,254 mil, dividendos nos últimos 12 meses 2%, e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 3.115. A alavancagem está média aqui, está em 1, sendo dívida líquida 128 mil, 100 mil, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de 134 mil, 400 mil. A alavancagem aqui, ok, está média em observação aí, com base aí nas quedas que nós observamos, né? Não está elevado, porém, temos que monitorar estes números aqui, hein? Pelo patrimônio líquido está em 18,6%, sendo dívida líquida 128 mil, 100 mil, com o patrimônio líquido de R$689.374. Então, dívida líquida aí, 18,6% do patrimônio líquido. DRE resumida, vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 9,4% de 1,041 para 943.281, uma queda de 97.825. Os custos reduziram 0,3% de menos 513 mil para menos 511.548, variação aí de 1.483, ou um ganho aí para a empresa, que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto reduziu 18,2% de 528 mil para 431.732, redução de 96.342. Despesas vendas gerais administrativas caíram 5,7% de menos 353.806 para menos 333.773, um ganho aí de 20 mil, já que foi uma redução de despesas. Outras despesas, ou receitas operacionais, passaram aqui de receitas de 3 mil para despesas de menos 16.948, variação de menos 19.998. Com isso, o lucro operacional caiu 54,3% de 177.318 para 81 mil, uma queda de 96.307. Resultado financeiro líquido melhorou 11,6% ou 3.496, passou de aqui despesas financeiras de menos 30.255 para menos 26.759. Resultado antes dos tributos caiu 63,1% de 147.000 para 54.252, uma queda de 92.811. Adicionando imposto de renda e contribuição social, aqui uma variação de menos 87.823, fechou aqui 2022 com um lucro de 130.658 para um prejuízo de menos 49.975, variação de menos 180.634. E aqui, atribuído aos sócios de 130.663 para menos 49.975, variação de menos 180.638. Então, importantíssimo observar que, aqui antes dos tributos, que eu acho muito importante observar isso aqui, fechou com uma grande variação aqui já de menos 63,1%. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$24,94, com base na cotação R$23,25, uma queda de R$1,69 ou menos 6.8%. Um ano antes, elas valiam R$26,20, com base na cotação R$23,25, uma queda de R$2,95 ou menos 11.3%. Elas começaram em 2023 valendo R$23,65, fecharam o ano valendo R$26,01, um ganho de R$2,36 ou 10% a mais. Então, vem devolvendo aí já um pouco agora em 2024, né? Ela está acumulando aí uma baixa de 11,3% de um ano para cá. Comparando com os números aqui, a receita caiu 9,4%, lucro bruto caiu 18,2%, lucro operacional caiu 54,3% e o resultado antes dos tributos caiu 63,1%. Além do prejuízo aqui, 2023. Vamos ver aqui no gráfico, lá no comecinho, 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$23,65. Basicamente aí, bem próximo de onde está agora, né? Deu uma animadinha aqui em janeiro e ficou um tempinho ali nas alturas. Foi corrigindo aí devagar, né? E aqui uma correção mais brusca a partir do mês 8, além dos problemas globais, sempre levar em consideração também os resultados da empresa, né? E aqui, ralizinho de final dia, ela conseguiu surfar um pouco do rali aqui. A partir de novembro, engatou uma alta aí e já devolveu boa parte, né? Vamos ver então os números aí. A passagem do 4T22 para um T23, a receita caiu 48,2% de R$322,765 para R$167,172. E o lucro de R$46,326 virou um prejuízo de R$3,403. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 38,7% de R$167,172 para R$231,843. E o prejuízo aumentou, passou de R$3,403 para R$70,399. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 13,7% de R$231,843 para R$263,670. E o prejuízo passou para um lucro de R$4,121. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. No gráfico aqui embaixo, retomada da receita e o lucro aqui está voltando, né? Vamos ver por semestres agora então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 36,4% de R$399,000 para R$544,266. E o prejuízo de R$73,802 passou para um lucro de R$23,827. Muito bom. Do 1S2022 para 2S2023, a receita recuou de R$603,484 para R$544,266. E o lucro de R$91,121 para R$23,827. Margem caiu bastante aqui, de 15,1% para 4,4%. Sempre olho nas margens também. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$437,623 para R$399,000. E o lucro passou de R$39,542 para um prejuízo de R$73,802. Então, sazonalidade aqui, zigue-zague, olho na receita e olho no lucro também. Vamos ver então os 12 meses aqui, 2021, 2022, 2023. A receita subiu 15% de R$904,990 para R$1,041. E o lucro passou de R$113,964 para R$130,663. Margem aqui, 12,6%. E aqui, de 2022 para 2023, já observamos aí que era de receita e passou de um lucro para prejuízo. Então, estamos observando aí alguns desafios que a empresa tem pela frente. Vamos monitorar os números e os indicadores. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.